Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês essa máquina aqui ó, essa maravilha aqui, vocês não tem ideia o que que é essa máquina aqui, isso aqui é uma biseladora, tá? É pra fazer os biséis, né? Pra, juntando a outra aqui, fazer o chanfro, né? Então pessoal, eu vou aqui fazer uns biséis, tá? Para corpos de prova, em vídeos que eu vou fazer depois pra vocês, processo MIG, alame tubular, alame convencional, e eu vou aproveitar e fazer aqui com ela. Eu vou fazer peças pequenas, mas ela faz chapas grandes, você coloca ela presa na chapa aqui, eu vou mostrar em detalhes depois melhor, ela vai embora. Grandes virolas, tá? Caldeiraria aí, você tem essas virolas aí pra biselar, pode cortar ela reta aí, e depois põe ela em cima lá, né? Na vertical, põe ela em cima, ela sai fazendo bisel, é impressionante. Mas a facilidade, gente, que faz sem poeira, sem pó, sem barulho. Essa, essa biseladora aqui, pessoal, é a Cevisa CPH12, tá? Que é vendida pela empresa Seumar no Brasil, tá? Depois eu vou deixar o link direitinho pra vocês aí, tá bom? Mas enfim, vamos ver ela trabalhando agora. Olha, pessoal, essa biseladora aqui, ela bisela as espessuras de 10 até 40, gente. Olha só que absurdo, hein? 40. Logicamente que aqui, 30, 40, no caso seria o biséis tipo X, né? Você vai biselar um lado, depois do outro lado, tá? Ela não vai fazer um bisel de 30 graus em 40 milímetros de espessura, é dividido, né? Aquele meio a meio lá, o chanfro em X. Mas aí você vai colocando as referências. Até 20, faz numa passada só. Dá pra fazer, tá? E, bom, e aqui, gente, ó, a gente vai regulando aqui, tá? Olha só. Aqui tá solto, né? Então eu tô tocando com a mão aqui, depois tem o prender aqui nesse outro parafuso e trava ela na medida que você quer, ó, uma polegada, 25 milímetros, 30, olha aí que beleza nisso. Tá? Tem muita referência. Quando você faz o ajuste aqui, vai levar em consideração também a face de raiz, que nós chamamos aí popularmente de nariz, né? Quanto que você quer de nariz? Agora é só travar aqui, pessoal, tá vendo? Olha aí, travou. Aqui tá fixo, né? Vamos cortar. Agora vamos funcionar ela e ver como que ela funciona, né? Pessoal, essa máquina aqui, ela possui uma extrema segurança aqui, tá? Pra evitar qualquer tipo, acidente, alguma coisa assim. Então quando você utilizou ela, você trava ela aqui. Tá? Tá travada. Aperta esse botão e ela tá travada. Vai funcionar ela? Solta aqui. Tá? Então já é uma segurança dela. E aqui, gente, você tem... E aqui, pessoal, quanto a segurança, tem mais um detalhe ainda, ó. Nós ligamos ela no 1, tá certo? Aí, vamos... Suponhamos que por algum motivo enroscou lá, houve algum problema, tá? Aí você vem aqui e faz a reversão. Você consegue puxar pra trás a peça lá, caso tenha acontecido algum travamento lá. Mas é muito raro que isso aconteça, tá? Vou deixar aqui no zero de novo. Pessoal, vamos ligar ela então, tá? Olha lá, soltando aqui. Aí, olha... Viu a segurança, ó? Depois de tudo isso, aí sim que eu vim e botei ela pra funcionar. Maravilha, né? Pessoal, olha só como funciona isso daqui, ó. Através dessa regulagem aqui, né? Dessa regulagem aqui também, que eu já falei. Eu coloco aqui, né? E nós fazemos aqui uma... Uma regulagem aqui. Porque ela vai sofrer um esforço lá. Vai tentar fazer isso aqui, né? Mas, a hora que começar a cortar, a própria ferramenta ali, a freta, vai puxando ela aqui e faz o bisel, tá? Então é só regular aqui agora. Então, pessoal, aqui é simples, tá? É só olhar aqui. Tá inclinado. Olha lá. Opa! Aqui, aqui... Aqui tá bom, ó. Aí você só vai manter ela aqui, ó. Viu que tá no nível aqui, nivelada? Tá bom aqui. Pessoal, uma outra vantagem que eu vejo aqui, ó. Veja só. Aqui tá em 30 graus, né? Você faz com tudo gabaritado, né? Que fica tudo igual, tá? Você não precisa traçar lá pra fazer o bisel, pra ficar tudo igualzinho. Ah, mas dá pra vir fazendo a lixadeira. Dá, mas tem todo aquele trabalho que eu já mostrei em outros vídeos, né? Pra vocês. Você tem que traçar, tem que riscar, tem que ficar medindo, pôr no esquadro, pôr no transferidor, medindo o grau, e lixando, não deu, faltou. Aqui não. Vai tudo de uma vez só. Uma passada só. Né? Inclusive nos tubos que eu vou fazer daqui a pouquinho. Pessoal, uma outra informação também importante, tá? Independente da espessura que você tá utilizando aqui, a velocidade aqui é 2,5 metros, 2,6 metros por minuto, tá? É uma velocidade impressionante, né? Quanto que leva numa esmerilhadeira fazendo isso aqui? Uma chapa dessa, né? Olha aí. Vocês estão vendo aqui. Pessoal, agora é uma chapa de meia polegada. Doze milímetros e meio. Tô ficando bom nisso aqui, pessoal. Tô ficando bom. Pessoal, agora nós vamos trocar ali o dispositivo. E agora eu vou fazer o bisão em um tubo, tá? Um tubo de 6 polegadas. Esquadro 40, né? Tem um 10,5, 11 milímetros de espessura. E o meu amigo ali agora vai me ajudar. Agora ele põe aquele calcinho lá, aquele roletinho, né? Tirou aquele... O suporte lá pra chapa reta. Pessoal, agora eu... Vamos ver se eu consigo fazer esse aqui. Vai passar aqui, né? Encostar lá. Olha só, pessoal. Ó. Olha que maravilha. Vai até sozinho, olha só. Vou fazer o outro lado aqui agora, pessoal. Vamos ver. Aqui tá ajustando, né? Então... Só tem duas peças pra fazer. Talvez... Ainda demora um pouquinho pra fazer os ajustes, tá? Mas olha só. E agora ele vai sozinho, olha aí. Tá? A própria máquina aqui, ela... Ela puxa ele. Olha aí. É como eu falei, tá? Ainda tá em fase de ajuste, né? Mas olha aí. Olha aí. Vamos supor. Faltam um pouquinho de ajuste pra diminuir o nariz. Pessoal, essa fresa aqui, ela tem uma que é especial. Pra você fazer bisel em peças de aço inoxidável, tá? Aqui é um tubo de aço inoxidável. Parede grossa. E olha como faz com perfeição aqui o bisel. Você pode trabalhar com essa máquina sunta. Ela pode ficar presa só ali na ponte rolante, tá? Pra, no caso dela, na saída e entrada dela. E no mais, ela vai sozinha cortando, tá? Essa aqui é uma chapa de 16 milímetros. E olha que espetáculo, tá? Olha lá. Ela vai sozinha. Maravilha. Pessoal, se você não tem ponte rolante, não tem talha, não tem problema. Ela também vai com esse carrinho aqui, tá? Que a função dela é manter ela para entrada e saída. No mais, ela vai sozinha ali fazendo o bisel. Olha aqui essa outra situação também. Que espetáculo. Aqui também você tem uma barra. Tá? Uma barra de 16 milímetros. Ela tá sobre uma chapa. E você consegue fazer um bisel mesmo e uma barra mais estreita. Olha que maravilha. Olha lá. Pessoal, dá para imaginar, no caso de oxicorte, né? O oxicombustível. A economia que você tem utilizando esse equipamento aqui. Com os custos, né? De oxicombustível. Olha só. Olha aqui agora fazendo uma virola. Biselando pelo lado interno. Tá? Então, você tem uma virola aí com 3 metros, 4 metros de diâmetro, 5 metros. Esses grandes tampos aí. Olha que maravilha. Eu colocaria ela lá. E ela vai fazendo o bisel na vertical ali, tranquilo. Tá? Sem aquela dificuldade toda que é com uma saripa. Ou então fazer só com lixadeira. Já pensou? Fazer um monte de bisel ali só na lixadeira. Olha a economia que você tem. Olha a qualidade aí do bisel feito pelo lado interno. Muitas vezes é necessário, né? E aqui, no caso, se for pelo lado externo, ela faz pelo lado externo. É só virar ela. Olha aí. Uma outra situação aqui também. Maravilha. Muito, muito útil essa máquina, gente. Muito útil. Vale ao custo-benefício dela. Pessoal, olha só. Olha aqui, ó. Galera, aqui a chapa de 3 oitavos, chapa de meia polegada e os dois tubos, tá? Que eu fiz o bisel. Tudo esse trabalho aqui, gente, né? A chapa de meia e a de 3 oitavos, 10 milímetros e 12 e meio, né? 13. Isso daqui, mais os tubos, é lógico que você tem que parar, ver a gravação e tudo, mas uma hora foi feito tudo isso daqui. Agora, se você está livre de fazendo, sem atenção de estar gravando, sem nada, é muito rápido, gente. É muito rápido. Beleza? Gostaram? Mais uma vez, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.